WG no Beat Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir Diz que falta de sorte, trato o coração quebrado, fumando um da pote Várias bunda no lugar, mas nada é que me importe Pode olhar lá no fundo do olho, eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvado Tá sendo do Uber com as cunhadas Fumo ver, fica um gosto de hoje, amanhã arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Prometi prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem mó bundão Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de geló Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela nunca mais amou, só quer o isqueiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós fode, depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Tranquilão, fumando, tudo bom por aí Subir na onda, eu não deixo a pipe cair Se quiser colar, vem, é só me seguir A foda que eu e ela era sal Aquela roupa fora do nó Se que quer conhecer portal Fiz e outro meu flow No estilo verde criminal Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de geló Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela nunca mais amou, só quer o isqueiro Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de geló Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela nunca mais amou, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão 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 Legenda Adriana Zanotto